Tô indo embora, sei que já deu pra mim Se sou mais da estrada, foi a vida que me fez assim Só eu e o vento e o sol a brilhar Sou alma perdida, ninguém sabe onde quero chegar Não leve a mal, esse é o meu jeito, jeito de ser Sou bicho solto, mas eu tento aprender Mas eu tô indo embora, sei que já deu minha vez Já contei minha história, meu passado agora se desfez Eu não guardo mágoa, sou os poucos arrependimentos Não espero perdão, meus pecados se vão com o tempo Não leve a mal, esse é o meu jeito, jeito de ser Eu sou bicho solto, mas eu tento aprender Mas eu tô indo embora Não leve a mal Mas eu tô indo embora Não leve a mal Tô indo embora Não leve a mal Não, 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 Mauro Tô indo embora Não leve a mal Tô indo embora Não leve a mal Não leve a mal Não leve a mal Mas eu tô indo embora Não leve a mal Obrigado.